Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos aqui ó, fim da E3, tá fechado lá, quando chegou a hora, tocou o alarme, o cara todo mundo, acabou a E3, todo mundo fora e a gente saiu, mas no último horário a gente testou outros jogos e o jogo que eu tô aqui pra falar pra vocês é o novo jogo do Batman VR de realidade virtual. Eu falei pra vocês em vídeos anteriores que eu tinha ficado enjoado com o Resident Evil realidade virtual, pois é, pra minha felicidade é o estilo de jogo ou o jeito que o jogo está sendo feito que faz você ficar enjoado, porque eu joguei o Batman VR e ele está maravilhoso, tá, foi uma experiência interativa onde você, a parada é be the Batman, você vira o Batman, certo, você, o seu corpo é o Batman, é em primeira pessoa e você controla o personagem fazendo diversas coisas, mas na moral, é um negócio incrível. Você começa com o Bruce Wayne, certo, com o piano na sua frente e o Alfred vindo, e aí você controla, eu controlei com o Playstation Move, tá certo, mas vai poder ser controlado por controle normal, mas o Playstation Move parece que é a sua mão mexendo, tipo, você apertava o gatilho, ele fechava a mão, pegava as coisas e tal. Tudo muito intuitivo, muito simples, né, mas que funciona muito bem, tipo, o Alfred estendeu a mão assim e você pegou a chave na mão dele, abriu o piano, aí apertou no piano, aí tinha um retrato, eu peguei o retrato, joguei longe, mas a sensação de pegar as coisas, de mexer é muito legal. Aí depois quando sai disso, você aperta o piano lá e desce uma plataforma, essa plataforma, galera, você vai descendo e você olha pros lados e você parece, a sensação é de que você tá descendo numa plataforma mesmo, é um negócio incrível. Você sente até se mexer, tipo, é uma coisa psicológica total, sabe, o cara que tava do lado, o desenvolvedor falou, cara, não se mexe muito não que você tá indo muito pra frente e tal. E tem uma hora também, logo quando você começa, que tem, você tá em cima e aí atrás tá o bate-sinal e você olha, né, você vira a cabeça olhando e tá ali o bate-sinal e você tá, tipo, uma área alta de gotas, você vai andando pra frente, você vai vendo, sacou, é tipo, a plataforma e a altura, é um negócio de doido. E aí depois quando você vai, você mesmo bota a roupa do bate, você pega o capacete, bota na cabeça, você pega o batarangue, bota no cinto, você pega o grappling, bota e tudo isso vai botando você mais na imersão da parada. E tipo, tu pega o batarangue e joga e, cara, parece que você pega o batarangue e joga. Eu, até o momento, não estava nem um pouco animado com a realidade virtual até jogar esse jogo e ver o que a realidade virtual pode realmente oferecer pra gente, tá? Porque eu tive outras experiências que me deixaram enjoado e tal, mas esse jogo foi incrível, incrível. Quem tá fazendo esse jogo é a Rocksteady, a mesma que fez todos os outros jogos da série Arkham e a gente sabe que eles têm uma qualidade, né, que não tem, todo mundo conhece a qualidade da Rocksteady. Gostei pra cacete do Batman V.A. e vamos esperar pra ver quanto é que vai ser aquele negócio, né? A gente mora no Brasil, então sabe-se lá quando eu vou ter acesso a um óculos de realidade virtual, né? Então vamos esperar pra ver, eu gostaria muito de fazer essa experiência na minha casa e ver como é, porque, por exemplo, eu joguei esse Batman V.A. em pé. Eu vou ter que ficar em pé pra jogar isso na minha casa? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a experiência sentada e tal? Não é todo mundo que tem um espaço desse pra ficar andando pra lá e pra cá dentro de casa, né? Essa é a realidade. Então eu não sei, mas eu gostei pra caramba, não me senti mal em nenhum momento, foi tudo tranquilo e a sensação é incrível. Então, eu gostei muito. O que vocês acham disso, galera? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho